Jó continua respondendo ao discurso de Elifaz. Jó declara que seu espírito foi abalado por seus sofrimentos e que todos os que o veem ficam horrorizados. No capítulo 1 nós lemos que Jó era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui no capítulo 17 lemos que as pessoas de bem estavam surpresas e perplexas diante de tudo o que acontecia a Jó. Não podiam acreditar no que estava ocorrendo com este homem. De fato, amigos, causa surpresa testemunhar o sofrimento de uma pessoa justa, íntegra, uma pessoa que não merece sofrer. Você conhece gente assim? Gente do bem que, infelizmente, sofre injustamente? Infelizmente, amigos, assim será até a volta de Jesus. Até lá, seremos testemunhas de injustiças, as quais demonstrarão que não vale a pena ficar à mercê do mal. Quando isso ficar claro para todo o inverso, então Deus retomará as rédeas da vida por completo. Oremos e aguardemos por esse dia especial, onde de novo tudo voltará a ser perfeito sob o comando de Deus. Um ótimo dia para você!